Houve aumento na tarifa? Não, Fernando, não houve aumento na tarifa. O último aumento que tivemos foi no início de 2019, embora o aumento seja contratual, mas essa recomposição não houve ainda. Além de não ter tido aumento na líquida, reajuste, recomposição no valor da líquida, nós ainda tivemos, por conta do aditivo contratual, uma redução na líquida de esgoto, que era de 90%, que veio para 80%. Então, o pessoal acaba consumindo, por isso que o pessoal tem que olhar quando chega a sua conta e ver lá aquele comparativo. Mês passado eu gastei tantos mil litros, esse mês tantos mil litros, aí o pessoal às vezes fala, minha conta veio mais alta esse mês, mas o cara consome mais, e nem percebe muitas vezes. Exato, o que leva o consumo no período de seca? Toma-se mais banho, quem tem piscina tem que estar repondo mais água na piscina, existe uma rotina diferenciada de limpeza na residência, nesse período crítico que a gente vive do Covid, as pessoas estão mais na residência, ficam mais em suas casas, principalmente crianças que não estão indo para creches, para escola, tudo isso colabora para a elevação do consumo. Se eu pegar dados para você, eu vou pegar aqui, 2019, comparando-se aos períodos de chuva, que não seja aquele período crítico de seca, aumento na distribuição, ele teve um percentual próximo, em torno ali de 21% em 2019. Nesse ano de 2020, comparando-se aos períodos menos críticos de estiagem, de seca, foi 26%, um percentual bem maior, bem diferente do que nós temos registrado no ano de 2019, ou seja, uma oscilação até significativa. Quanto ao consumo de energia elétrica, não foi diferente. Nós tivemos um aumento, isso daí em quilowatts, não estou falando em valores, porque acho que nós tivemos mais de, se não me falo a memória, a nossa alíquota, que é uma alíquota diferenciada, que não é a mesma, que paga-se em residência, se não me falo a memória, nós tivemos um aumento de 18% em valores. Agora, em consumo, comparando-se a meses anteriores, o ano de 2019, comparando-se a esse período crítico de estiagem, de setembro, nós tivemos um aumento de consumo de 25%, em torno de 25% de energia elétrica no período de seca. Teve aumento de reclamação em valores? Eu também trouxe esses dados, o nosso índice de reclamação em 2020, no início do ano até o mês de abril, é em torno de 0,4% a 0,6%, o nosso índice de reclamação. Do mês 8, do mês 8, que é esse período mais crítico de estiagem, o mês de maior consumo, peguei dos dois meses de maior consumo, 0,3% de reclamação, bem abaixo dos meses anteriores. Por incrível que pareça, teve uma elevação no consumo e uma diminuição no número de reclamações. Muitas pessoas gastam e sabem, são cientes que nesse momento é um, vamos dizer assim, está numa época diferente e às vezes as pessoas são conscientes por conta de tudo que está acontecendo no nosso país, no Mato Grosso, por conta do clima, situação climática, a gente soma-se com pandemia e uma série de situações queimadas também, isso contribui com o aumento de consumo. Aí o nosso índice de reclamação caiu, Fernando. Para a pessoa consumir a taxa mínima, ela tem que gastar quantas caixas d'água no mês? Geralmente as pessoas têm caixa d'água de 500 litros. Geralmente é essa a média, inclusive a minha. São 20 caixas d'água no mês para pagar R$ 35,00. Vou fazer uma comparação aqui que eu não deveria de fazer. mais barato que uma caixinha de cerveja dá mais forreba. Verdade, verdade. Porque uma caixinha de cerveja de uma, né, de uma marca melhor aí, de uma distribuidora melhor, de uma, está acima de R$ 50,00.